Mas se te van a respeitar mas La segunda é Divino Rap Não é necessário roubar E la última, creo que é Jamais respeites a alguém que não te respeite a ti Toda a reverência e o máximo respeito Aqui é o Rap, mano Nós não carrega preconceito Toda a reverência e o máximo respeito Aqui é o Rap, mano Nós não carrega preconceito Toda a reverência e o máximo respeito Aqui é o Rap, mano Nós não carrega preconceito Toda a reverência e o máximo respeito Aqui é o Rap, mano Nós não carrega preconceito Solta o beat que nós rima Solta o rap eu vou cantar Só pelos irmãos de rua vamos reverenciar A sol, boy Este é meu jeito cabuloso Um olhar que intimida Meu silêncio é perigoso A minha história é triste e eu não posso lamentar Tem um mano aqui do lado Nem tem pernas pra andar Um dia no farol Toque, toque sobre o black Era mais um moleque Vendendo balas e chiclete Fortalece, dá escoto Não é muito, é pra ajudar Vai pela avenida O restaurante é popular Sempre no passeio Ande sempre em linhas retas Não confia em ninguém É Deus no céu, é nós na terra Sem se humilhar É com bravura, é condenudo É sem vitimismo Não espere o melhor dos outros Toda reverência e o máximo respeito Aqui é o rap mano Nós não carrega preconceito Olha a água meu bem Esse é meu rosto de trabalho Me deixa limpar Eu não quero gritar assalto É fogo meu bem Puxou facão, jogou pra cima É no farol vermelho Que eu ganho a minha vida É no farol vermelho Eu desembolo meu talento Debaixo dos viadutos Nós divide o sofrimento Se negar o pão Somos caracóis da estrada Na humildade nós fica Na soberba nós vaza Está fazendo frio Está gelado Está ventando É o mundo que eu escolhi É a luz do Espírito Santo Eu posso olhar pro céu E sentir esse intelecto Segurar nas mãos de Deus De face com o universo Volta aí Que saudade ficou aqui Um aperto de mão A presença que eu senti Cada passo que eu dava Aquelas palavras sábia Vai na contramão Que tuas costas Deus resguarda Toda referência e uma